E aí, E aí, pessoal, eu sou o Dionísio e eu sou a Mônica, bem-vindos ao nosso canal Vivendo em Portugal. Gente, no vídeo de hoje, nós queremos abordar um assunto um pouco polêmico, né, mas que não só a gente está sujeito a isso. A gente até conversou sobre isso, que quando a gente se propôs a termos esse canal, esse meio de comunicação com vocês no YouTube, a gente estaria sujeito a algumas críticas, né, mas não imaginaríamos que seriam críticas tão pesadas de graça. Pesadas, né, Mônica? E, além disso tudo, xenofóbicas também, né? E por mais que você esteja preparado, não é fácil você ver certos tipos de comentário de graça, aleatório, como se disse, generalizando as pessoas e caracterizando pessoas que têm contas no YouTube como pessoas ruins ou pessoas que queiram fazer coisas erradas. Isso. E também de outra maneira, pessoas que vendem sonhos para brasileiros, né, ou qualquer imigrante que esteja fora de Portugal para vir para cá. Sim. Na verdade, o intuito do nosso canal é e sempre foi ajudar de alguma maneira as pessoas. Passando a nossa realidade. Passando a nossa realidade e mostrar que nós trabalhamos, né, além de nós trabalharmos, de fuçar, para tudo quanto é lado, nós trabalhamos na limpeza, sim, nós trabalhamos na limpeza. A Mônica, agora, ela ingressou no ramo imobiliário, que é uma área que ela tem experiência há mais de 15 anos no Brasil, né, inclusive, no final do vídeo, você quem vai acompanhar o vídeo até o final, nós vamos mostrar um apartamento, T3, né, que foi arrendado pela Mônica para uma brasileira que já mora aqui na Europa há bastante tempo. Ela veio da França, conheceu a gente através do canal e entrou em contato conosco e fechou esse arrendamento com a Mônica. Veio ela, o marido e um filho. E nosso intuito desse vídeo de hoje é mostrar, às vezes, para alguns desavisados que chegam e vão criticando aleatoriamente que hoje nós somos considerados YouTube, sim, mas nós somos seres humanos, somos honestos, trabalhadores e responsáveis. Então, nesse vídeo de hoje, vocês vão acompanhar a nossa rotina, um pouco da nossa rotina dos nossos trabalhos, que não é só um, entendeu? E mostrar que somos pessoas sérias, somos pessoas honestas, que também hoje usamos o YouTube para divulgar, lógico, nosso trabalho, né, que é a questão do ramo imobiliário, para poder facilitar essa chegada, essa busca das pessoas no seu imóvel. Isso aí, só para reforçar o que a Mônica acabou de dizer aqui, pessoal, é o seguinte, não é qualquer comentário, aliás, não é nenhum comentário depreciativo, xenofóbico, preconceituoso, né, que vocês não vão atingir a gente de maneira alguma, pelo fato de que nós estamos praticando o bem, nós estamos trabalhando honestamente, não tentamos prejudicar ninguém, essa não é a nossa intenção. Então, assim, o que eu sempre digo, pratique o bem, que ele retorna em dobro para você. Outra coisa que eu quero falar também é o seguinte, se a pessoa vir criticar os vídeos de uma maneira que seja uma discussão positiva, algo que nós falamos que seja, ou que seja o que esteja errado, porque nós não sabemos de tudo para corrigir, mas de uma maneira educada, beleza, nós vamos responder, porque, afinal, nós somos seres humanos. E vamos acabar, né? Nós também erramos. Agora, não venha falar besteiras aqui que, o que acontece? Seu comentário vai ser apagado. A gente não vai fazer questão de discutir mais, porque quem discute com o tolo vai para o lugar dele, né? Vai ser apagado por quê? A gente não quer se chatear com isso, né? E nem deixar que as outras pessoas que gostam dos nossos vídeos, né? Vejam coisas que é desnecessário. Então, é isso, né? Aqui, nós somos um casal trabalhador, né? Honesto, que rala muito, não vendemos sonhos, né? As pessoas, pelo contrário, têm que ver a realidade e fazer a sua escolha de forma consciente e preparada. Então, gente, a escolha de cada um é a pessoa que decide. Mas faça uma escolha consciente, entendeu? Se a gente falar aqui algo que seja de proveito para vocês, que vai acrescentar, que vai somar, legal. Agora, também, se a gente falar alguma coisa que não, rola? Passa para cima. É aquele velho ditado que diz, não dê o peixe, dê a vara e ensine a pescar. É o que nós estamos tentando fazer. E o nosso trabalho também, agora, no YouTube, aqui, de passar essas informações, ou que a gente vive aqui para vocês, se vier a somar, vier a contribuir de forma financeira para a gente, é como o Jones diz, é fruto de um trabalho, é consequência. Não que a gente esteja aqui fazendo, almejando isso. Isso. Até mesmo porque a gente nunca promoveu o nosso canal, né? O próprio YouTube que vai promovendo ele da maneira que... Por merecimento, né? Por views, por likes, até mesmo por dislikes, pelos comentários, obrigado. Até pelos comentários maldosos aí também, que ajuda também o YouTube a divulgar nossos vídeos também, porque vocês estão movimentando para a gente. Obrigado, viu, gente? Na verdade, eu não estou chateado com comentários negativos, de maneira alguma. Eu só acho que é desnecessário essas pessoas que vêm aqui depreciar a gente, depreciar o nosso trabalho, sem conhecer, e de forma gratuita, como a Mônica frisou muito bem. Então, assim, vocês não abalam a gente em nada, porque nós temos fé em Deus, e sabemos que não estamos fazendo mal algum para ninguém, e antes de você julgar, acompanha aí nosso trabalho, quanto que a gente rala aqui. É isso aí. Oi, gente. Oi, pessoal. E aí? Boa tarde, né? Boa noite ou é bom dia? Então, gente, é, olha, quase cinco horas da tarde, agora que nós estamos acordando, porque estamos trabalhando à noite, e a gente gostaria de falar que às vezes as pessoas glamourizam, né? Como fala? É, glamourizam? É, enfim. Então, tô certa. Demais a vida em Portugal, e também às vezes de criticar certos youtubers, né, Jones? Mas a nossa vida é essa, é muito trabalho, né? Agora nós vamos nos arrumar para entrarmos que horas no trabalho, Jones? Seis horas. Seis horas e vamos sair que horas? Oito horas da manhã. Então, durante a semana, é quando precisa, é claro que nem sempre são esses horários assim, né, Jones? Só que essa semana a gente tá fazendo de oito às oito, né? Hoje, excepcionalmente hoje, a gente vai ter que entrar às seis para poder sair às oito da manhã. Sim, e somente a partir de uma hora da manhã chega mais gente da equipe para nos ajudar, para entregarmos a loja pronta pela manhã. Então, a gente tá falando um pouquinho aqui para mostrar a nossa rotina e ver, mostrar para vocês a realidade em si mesmo. É isso aí, gente. Vamos lá, tomar um banho, comer alguma coisa, porque passamos o dia inteiro sem comer nada, né? A gente já chega cansado. Já para dormir e pronto. Bora lá para o trabalho. Então, gente, 17 horas e 45 minutos, né? Vai lá acender de novo. Aquela hora nem pegou. A gente tá saindo de casa para trabalhar. E por que a gente resolveu mostrar, assim, nosso cotidiano? Porque, como eu mesmo e o Jones, a gente sempre conversa, nós não somos youtubers, né, Jones? Assim, a gente não se considera youtuber. E aí, não é fácil você receber certas críticas de pessoas que chegam aleatoriamente e chega, assim, já criticando a gente de graça, né, Jones? generalizando as pessoas. Independente se é de YouTube ou não, se algum YouTube já fez alguma coisa errada ou não também, não sei, né? mas nós trabalhamos, trabalhamos, a gente mandura aqui e a gente sempre falou que o canal seria para mostrar a nossa vida, nossa realidade aqui em Portugal. E se isso pudesse ajudar, se pudesse ajudar algumas pessoas, né, seria, seria ótimo. E também, claro, que a gente vê no intuito, às vezes, quando as coisas fossem melhorando, de divulgar o ramo imobiliário, né, e tudo que... O Jones fala sempre o quê, amor? Que, assim, teve uma pessoa que comentou num vídeo nosso, assim, tipo, falou, duvido que se o YouTube não pagasse, vocês fariam esse tipo de vídeo. Só que o intuito nosso é o seguinte, lógico, ganhar dinheiro também no YouTube, mas, a gente não ganha rios de dinheiro, mas existe um trabalho imenso por trás de tudo isso que a gente traz para vocês aqui. E, outra coisa, a maior satisfação nossa que nós temos, né, é a gente ajudar as pessoas e ser reconhecido por isso. A questão da receita, de valores, do que a gente vai ganhar com o YouTube é consequência disso, num trabalho que a gente está fazendo, mas no intuito de estar ajudando as pessoas. Nós estamos aqui para isso, para poder ajudar vocês, mesmo que seja da forma mais simples possível, que é passando conhecimento para vocês, através aqui do canal. Não é, Mônica? Exatamente. Então, gente, nós já estamos aqui do lado de fora, vamos pegar o carro ali. Dá um look na cor desse tênis. Está limpinho. Está precisando de trocar, né, Mônica? Está, está curado já o bichinho. De tanto pisotear. Então, gente, a gente vai ali trabalhar, né, vamos... Ah, outra coisa que a gente também quer falar em consequência dessa quarentena é que está complicado porque a gente não está em casa, né, a gente tem que comer fora, a gente tem que pegar comida, comida, então, tudo fechado. Aqui não pode pegar comida e sentar, por exemplo, aqui nesse banco da praça, desse banco, ou numa praça que tem ali, que está proibido. Então, muitas vezes, a gente tem que comer dentro do carro. Está complicado. ainda mais pelo fato de que a gente trabalha durante o dia, né, a noite, aliás, e chega, não tem um bar, um restaurante, não tem nada aberto, nada funcionando que dê para a gente poder estar comendo, parar e comer, né, Mônica? Tranquilamente, né? Tranquilamente, de forma tranquila. É complicado, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Porque também, só um detalhe, se a gente sentar na praça, a gente pode receber uma coima, né? Que é a multa. Então, está complicado. Olha, pessoal, chegamos aqui, seis horas, né? Está seis e cinco, mas a gente já foi ali, bateu o ponto. Só que agora, né, Mônica? A gente veio aqui no carro para poder pegar os produtos, né? Que a gente vai utilizar para poder trabalhar e vamos embora lá. Então, hein, gente? Meia-noite e dez aqui. Tanto de carro que tem do pessoal. A Mônica está aqui tomando um energéticozinho para a gente dar uma reanimada, né, Mônica? Desde dez e seis a gente já está aqui. Olha só a quantidade de carro do pessoal que tem aqui que estão trabalhando. Detalhe, gente. Ali dentro tem o pessoal do ar-condicionado, o pessoal dos tubos de refrigeração, o pessoal dos freezers que eles falam lá, o pessoal da padaria, pedreiro, eletricista, o pessoal do layout. Estou esquecendo mais algum, Jonas? Não, acho que só o pessoal do piso também que é diferente. Tem o piso, tem os seguranças, tem o pessoal que chega e descarrega a mercadoria, né? Uhum. Então, pensa no furdunce. Agora já são três e quarenta e cinco da manhã. E está tudo desse jeito aí. Será que vai dar tempo? Ei, está limpinho? Está bem limpinho? Hã? Limpa direito, viu? Olha lá, como é que está de pó lá na frente, em cima. E agora, quatro e cinquenta da manhã. Olha o tanto de horas que eu estou caminhando. já tem quatro horas e vinte de atividade que eu liguei só para poder ver. Mil quatrocentos e quarenta e nove calorias ativas. Mil novecentos e noventa e oito calorias. Total de calorias. Ai, gente, saindo oito, vamos ver aqui, oito e meia da manhã. Né? Passamos um pouquinho. Estamos morridos, né? Estou destranado. Mendo um chocolatezinho aqui porque... Ai, agora é tentar descansar um pouco para mais um dia. Né? É isso aí. Tchau. 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 Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com a... quente? Cate, né? A Cate chegou da França e eu vim aqui entregar para ela já pegou a chave do apartamento deles, né? É uma família, mas simplicamente aqui agora eu vim pegar um chaveiro da imobiliária Soluções Aver e dar umas boas-vindas para eles. Obrigada. Cate, obrigada. Cate, eu gostaria de te perguntar além do pessoal através de onde que você chegou até a mim. pelos vídeos do YouTube. Pelos vídeos do YouTube. E depois foi através do Instagram que eles caíram. Fui... Achei o Instagram deles e aí fui e perguntei sobre os apartamentos que eu queria arrendar apartamentos e daí a gente começou a conversar fomos pro WhatsApp, né? e daí me mostrou os apartamentos de ti e tal e daí eu achei esse apartamento aqui. Escolheu esse? É. Detalhe, gente, ela escolheu o apartamento ainda estando na França, né? E também já fez o pagamento antecipou o rolo dos pagamentos também ainda estando na França. E a Cate também quase no dia que veio quase com o fechamento das fronteiras ela veio de carro quase não passando, né? Ela quase. A Cate não passei, mas Deus nos guiou e a gente conseguiu entrar. Mesmo elas sendo casadas, ela casada com o francês, né? Então não teria problema nenhum, mas aí nessas últimas medidas do governo também teve essa restrição que eles talvez não conseguiriam ter entrado, né? Foi exatamente no último dia. No último dia e também porque ele veio contratado, então veio de Luxemburgo de França, né? Pra Portugal. Já com contrato de trabalho, assim, e não ia ser, não sei, acho que talvez não passasse na fronteira. Eles estavam bem juntos, né? Maravilhoso o atendimento da Mônica, maravilhoso também. Tudo que a gente precisou, ela estava sempre pronta ali, me respondendo, o Jones também. E a gente conseguiu agilizar algumas coisinhas pra que hoje eles estivessem aqui, né? Detalhe também, eles iam entrar no apartamento a partir do dia 1º de março, né? Sim. Só que a inquilina que aqui estava conseguiu sair antes e a senhoria propôs a eles se eles queriam entrar aí. Estão num Herbubi, e daí como a inquilina de antes saiu, a gente conseguiu entrar. Mas mesmo assim está bem complicado, gente. No caso, ela está tendo de encontrar móveis e entrega somente pra março e abrir e tudo fechado. Então, ela já está dentro do apartamento, agora só falta disponibilizar os móveis, né, Cati? Então é isso. Seja bem-vindo e tudo de bom. Obrigada por tudo. Eu te agradeço. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Nós mostramos aí dois dos nossos trabalhos, né? O primeiro na limpeza, como vocês viram, e o segundo no ramo imobiliário que eu estou de auxiliar da Mônica, né, Mônica? É, ele tem o serviço todo de edição, de câmera, e é muito importante. E outra, e também, a gente esqueceu de incluir o terceiro trabalho da Mônica aqui, é gravar vídeo para vocês aqui no YouTube. Que não é fácil editar, Realmente, eu acho que é o mais difícil. Então, isso, gente, não se esqueçam que a sua consultora imobiliária aqui sou eu. Pode me chamar e também vou deixar frisar que pode me chamar no meu Instagram que é este aqui porque o antigo eu perdi o acesso. É isso aí, gente. Um beijo do Jones. Um beijo da Mônica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.